A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Só que não é o meu pai, só que já falhou, sabe o amor, o amor de mim. Amém. 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 Tinha muito o que perder, meio, né? Casar, ter filhos. Ela tinha sonhos da vida dela. Ela estava prometida em casamento e ela tinha uma vida. Assim como cada um de nós. E de repente, aparece um anjo enviado por Deus e diz, O Senhor é contigo. Eis que Deus olhou para você, olhou para o seu coração adentro a Deus e quer te fazer um chamado. E ela pergunta, mas como isso vai acontecer? Ela foi chamada a ser a mãe do Salvador. Ela foi chamada a ser a mãe daquele que morreria por cada um de nós. E ali, na sua humanidade, ela falou, olha, não sei, como isso vai se dar? Como é que, pelo amor, só é o mundo que vai se gerar um filho dentro de mim? E quando eu falo para ela, o Espírito Santo será sobre ti. Já a gente é muito chamada, o Espírito Santo é aquilo que Deus olha para nós e nos confia. E a gente está muito se vacilando. O Espírito Santo estará conosco. Mas você pode escolher. A Maria fez a escolha dela. Ela vai dizer, olha, não, deixa aqui, eu acho que eu vou ver a minha verdinha, né? Eis aqui a serva, a escrava, aquela que tem que fazer a tua vontade acima da dela, né? Fazer a vontade de Deus acima da própria vontade dela. O irmão, os sonhos, os planos, para viver aquilo que Deus tinha falado. Sente, é falado, mas muitas coisas viviam, muitas coisas mais. Ah, se Maria tivesse dito o nome da Lula, hoje, que seria de nós. Mas fora da vida aconteceria, sim, mas Deus fez usar-nos como Ele é. Deus vai nos usar. Ele fala, olha, o Espírito Santo de Deus produzirá. O Espírito Santo de Deus mostrará o caminho. mas você como Maria precisa se entregar assim como Maria hoje chegou te faz o convite e Maria diz olha, faz só o semblante dessa mulher é de confiança em Deus é cheia de graça é cheia do Espírito Santo ela não tem medo aquilo que Deus tinha para a vida dela e que nós dois possamos entender a vontade de Deus de nossa vida e que esse Espírito Santo Deus nos conduza e que o Espírito Santo Deus veio criar tudo aquilo que o Senhor confiar a cada um de nós por que te estás tentando assim por que não te acreditando por que não te acreditando A graça está de Deus te gerir, os céus e teus velhos te amam ver os cintos. Não tem mais ansioso com o Senhor, Deus te ameve o amor de Deus, Deus te ameve o Senhor. Sim, Deus te ameve o nosso mal, eu te ameve o amor. Amém. E ao terceiro dia, fizeram-se com as bondas encarnadas da igreja. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus para as bondas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Sim, não tem mais vinho. Estavam ali postas seis talhas de perna para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três alunos. E logo que o Mestre Sala provou a água ao prêmio aqui, não sabendo de onde vier, se bem que sabiam ser grandes que tinham tirado a água, chamam o Mestre Sala ao esposo e disse. Jesus recebeu assim os seus sinais na encarnada da igreja, e manifestou a sua dona, e os seus discípulos, creram bem. Como que mais sabíamos? Mas temos recorrido a Jesus? Ou simplesmente a unão sem desespero, sem saber o que fazer? Maria, ela tem um desespero, ela simplesmente lembrou-lhe, naquele dia que podia fazer, naquele dia que tudo podia mudar. E ela disse, eles não tem mais. E quando falta o vinho, uma peste naquela época, dizer que, principalmente na peste de tratamento, que teve a felicidade, não estaria em seu lugar, não estaria em seu lugar, não estaria em seu lugar. E então, falta a vida, não estaria em seu lugar, não estaria em seu lugar, não estaria em seu lugar, não estaria em seu lugar. E na sua vida, como acontece na peste de tratamento, todo o vinho acaba, a alegria acaba, a quem vocês têm recorrer? Vocês têm recorrer a Jesus? Ou, primeiro, o desespero do amor? Eu vou ter a paciência, tipo, mais uma vez, que você sabe, deixar os olhos cansados. Quando o vinho que a vida acaba, o que eu posso? Eu lembro a Jesus? Eu simplesmente esqueço de Ele. E não lembro que, no final, o vinho melhor estar com Ele, como aconteceu na peste de tratamento. Eu vou pedir a você falar, como te ajuda a falar com a Maria, e pedir a ela que te ajude a levantar o primeiro de Deus. Ajude a te lembrar que, como a felicidade acabar, quando o vinho da sua vida acabar, você se recorrer. Se recorrer, se recorrer, que o Senhor continuar com o seu Senhor. E ela estará ao seu lado, para perceber por você. Fale com ela, que assim você se entrega, ela está aqui neste momento dela. Este é o momento de você pedir que Ele interceda pela sua vida. Para que, enquanto o vinho vier a levantar, ela esteja lá ao seu lado. E de não me liberta, que dê o melhor vida. Ajude-se a vida. Mas eu não sabia Que minha alma é tão fácil Nada é que faço Pode apagar O que fizeste meu corpo em mim Te amo Como te agradecer Faz o que eu te Faz o que eu me disse Eu ouço a voz A minha mãe que soube Faz o que eu te disse Faz o que eu te disse Eu quero Deus te obedecer Assim como a minha mãe que eu te disse Faz o que eu te disse Faz o que eu te disse Faz o que eu te disse Quando as vezes A nossa vida nos procuramos A razão da nossa vida nas drogas No alto Na construção E essa escurso que se encontrou O mundo que nos levanta De maneira que provoca O que cabe no povo Nós vivemos juntos E nós vivemos juntos Buscamos essa razão Para os caras errados Mas hoje Assim como Maria Se colocou diante de ti E em ti Enquanto pela razão Santa Bela Mas nós queremos também Que seja para ti Ao Senhor Para as tuas vocais Nós queremos que te desistir Porque hoje Porque hoje Não nos procuramos Porque hoje Não nos aprisiona Porque quando nós vamos Acreder A churro que vamos Encontrar Aquelas casas Nós só encontramos Com poderão Nós só encontramos Aprisionamento Nós queremos A verdade Estar contigo Assim como Maria Foi livre Para dizer o sim Assim como Maria Foi livre Para confiar o Deus Mesmo quando ele Se é apetejado Mesmo com o resto de vida Ela disse sim E ela sabia Que ela podia Recorrer a Jesus Quando muitas vezes Falta o fim Nas nossas filhas Que com Maria A gente possa Recorrer a Jesus Que possamos ouvir A voz de Maria Faça o que ele diz Fica o que a filha Faça o que ele te diz O que o Deus tem te dito Que você não consegue Ouvir Às vezes Está acontecendo O que o Deus tem te dito Que você não consegue Ouvir Mas Maria Nós queremos Contigo Sobre a tua expressão Ouvir as notas Seja Nós nos colocamos Diante de ti Ouvir as notas está destinado a ser uma causa de queda, de sorrimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações e uma espada transpassará a tua alma. Amém. 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 Que não existe o cristianismo sem luz, sem o sofrimento, porque o sofrimento nos ensina, nos ensina a viver. E se hoje, meu irmão, pela tempestade que você vem passando, a cruz que você fica ligando, se você não consegue ainda enxergar o bem que é isso, que hoje Maria possa te ensinar. Que ela possa te fazer olhar o bem que é isso, o que Deus está querendo te ensinar com esse seu sofrimento. Maria, ela tinha tudo para não querer passar por ele sofrimento. Quando ela se sentiu lá atrás, onde Jesus nem tem que estar no dedo dela, ela disse assim para tudo, para as alegrias, para as tristezas. Maria, ela disse a ela, uma espada transpassará com a alma. Ela sentiu essa dor de sua alma, de ver seu filho humilhado, arregando a culpa até mesmo daqueles que estavam bem ainda. Que hoje você abraça a sua luz, o seu sofrimento. Deus quer nos ensinar uma coisa, Deus quer nos ensinar a sua vida. Deus quer nos ensinar a sua vida, Deus quer nos ensinar. ser mais como uma lei em vez de passar pelo sofrimento sem nenhuma falta, apenas aceitando tudo aquilo. Sim, Senhor, nós queremos estar presentados nos nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, aquilo que nós não conseguimos resolver, muitas vezes nós sabemos como resolver, nós queremos também entregar muitas vezes o que o outro fez conosco, o que o outro falou, o que nos feriu, a camônia, nós queremos entregar as tuas mãos, Jesus. Não, nós não queremos fazer fofotas e levar as mãos das pessoas, nós queremos resolver isso contigo, liberar o perdão e caminhar contigo. Nós queremos entregar tudo o que nós queremos enfrentar dentro das nossas casas, quando nós não somos compreendidos pelos nossos pais, ou muitas vezes os filhos não compreendem os pais, os erros que os pais cometem, porque também são seres humanos, nós queremos te entregar tudo o que temos enfrentado nos nossos trabalhos, o desemprego, aquilo que tem acontecido na nossa vida, que tem tirado a nossa fé, que temos deixado a nossa fé de esclarecer, aquilo que temos afastar da ti, Senhor, nós queremos te entregar, o que queremos nisso é enxergar tudo aquilo que vem com a nossa senhora. a unidade que vem com a nossa senhora. Ainda não quero receber o cavalo e bom pro filho, te convido a caminhar talvez comigo. Amém. 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 Se tem uma duração, tem que ser malvado, né? Repulsado, gostou da pastinha. O que Deus? O que Deus? O que Deus? O que Deus? Eu queria a toda a comunidade que nos exasso por eles exasso exasso todas as nossas comunidades que nos submetam para os nossos maconhos cuidados cuidados da família cuidados do trabalho na escola o Jesus sabe conhecer o sacrifício de cada um vai estar aqui vai poder encaminhar peço então que vocês tenham as mãos sobre as nossas virtudes os ventos de nossa paróquia que eles possam ser mortados pelo Espírito Santo que possam ter uma vida transformada por meio deles, todos os outros homens possam vencer juntos felizes Sua Palavra é muito especializada o Espírito Santo às vezes que querem a cair que possa ser Deus a recuperar o mundo prazer a Sua Graça prazer a Sua Palavra o mundo não tira o coração deles que eles possam ser perseverantes que eles possam ir até o fim por isso pode acontecer também a inovação de toda a nossa Igreja a juventude não é mais o futuro da Igreja, é o presente é o presente que nos trouxe esse momento de oração é o presente que eles animam a cada domingo pela música pelo movimento pelo serviço ao altar por eles também as ruas de virtude as ruas de virtude um pouquinho na parte da nossa paróquia dos 30, 35, 40 anos por todos aqueles que se achegam a cada dia pra conhecer Jesus Cristo por ele nós rezamos esta noite para que possam encontrar o que há de quem é 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 Jesus Cristo por ele nós estamos a encontrar o bom sucesso da nossa vida que é Jesus Cristo que é o bom sucesso que nós somos recolhidos no nosso coração a nossa vida a nossa história que o nosso serviço que o nosso agente que o nosso palavra seja por Jesus Cristo que hoje a esposa Maria que possa nos convencer ao seu filho Jesus aquele que nos dará certeza do aberto a certeza da plenitude a certeza da sua graça aos nossos jovens e não os consagrentes reivindos por eles para que a mão possa nos guardar e só nos juntos e sempre em Jesus a tua mãe que nos dê a graça Senhor e o rosto bendita sobre nós e a vida de Deus bendita ao mundo do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus glória por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Amém